Em Orlando, no melhor ponto da International Drive, você encontra o Supermercado Brasileiro. O supermercado da comunidade brasileira, trazendo os produtos mais vendidos no Brasil com qualidade, variedade e atendimento personalizado. Refrigerantes, doces, higiene e limpeza, enlatados, açougue e congelados. Isso sem falar no tradicional pãozinho francês quentinho da nossa padaria. Chegando em Orlando, esperamos por você e sua família no Supermercado Brasileiro, o supermercado da nossa comunidade. 5.450 da International Drive, em Orlando. Ligue 407-351-1550.